Estamos de volta com a Crítica na TV e a maior parte de incêndios no Amazonas está relacionada a sobrecargas elétricas. Os motivos quase sempre são instalações improvisadas ou ligações clandestinas. A casa de Gilberto foi totalmente consumida pelo fogo. A Defesa Civil já condenou o local, que segundo o Corpo de Bombeiros, teve como princípio de incêndio por causa de um curto-circuito. Tudo indica que foi curto-circuito, porque não tinha nada ligado em casa. Tu nem sai de casa e não deixa tudo desligado. Eu poderia estimar que em torno de 70% das ocorrências envolve algum elemento envolvido com a eletricidade, quer seja por um curto-circuito, quer seja por um equipamento que está funcionando mal, quer seja por uma fiação que não suporta a tensão. De acordo com o Instituto de Criminalística, das 80 perícias de incêndios registrados no Estado, a maioria tem relação com instalações improvisadas ou ligadas à rede de forma clandestina. Um problema que também é uma preocupação da Associação Brasileira de Concientização dos Perigos da Eletricidade, que registrou em 2018 mais de 1.400 acidentes envolvendo energia elétrica. Temos 38% desses acidentes, desses 1.424 acidentes, em decorrência das sobrecargas nas instalações elétricas, ou seja, mau dimensionamento, ou seja, muitas das vezes você acaba instalando equipamentos além da capacidade da instalação que foi preconizada e o que leva a uma sobrecarga. Nesse tipo de ocorrência, o mais indicado é que você possa fazer o acionamento do corpo de bombeiros o mais rápido possível para controlar a situação. O ideal é que a pessoa conseguisse desconectar a energia elétrica. Depois disso, que ele possa estar acionando o corpo de bombeiros, é o que nós solicitamos que seja uma das primeiras medidas. A melhor forma de evitar os incêndios é sempre contar com uma estrutura elétrica que atenda às suas necessidades. Trabalho somente para profissionais. O conselho que nós damos realmente é que você procure um profissional capacitado que exerça, execute as instalações elétricas de forma a atender o que é preconizado dentro das normas regulamentadoras. O Acrítica na TV vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu te espero aqui no feriado, viu? Conta com a tua audiência. Fique agora com o Abordo, o Reality, com a Nath Nascimento. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho